A Galeria das Flores mostra uma linda festa de casamento. Realizada no espaço golfe, com cerimônia e recepção no próprio local. Para a decoração foram utilizados botões de rosas importadas, tulipas, astromélias nas cores vermelhas, vines e muito galhos de persegueiro, tornando assim um ambiente muito chique e acolhedor. Fotos de Luiz e Amada. A Galeria das Flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa. A Galeria das Flores e Amada. 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 Legenda Adriana Zanotto